Na noite que eu comia sua irmã, agora com 18 é sua vez sapeca O DJ Bill já comeu sua irmã, agora com 18 é sua vez sapeca Então fica de 4 na cama que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Então fica de 4 na cama, DJ Bill põe firme igual eu fiz com ela Então fica de 4 na cama, DJ Bill põe firme igual eu fiz com ela Para na frente do DJ Bill, novinha faz chip assim Vai descendo pra mim, vai subindo pra mim Vai descendo pra mim, vai subindo pra mim Dá pra na cara, puxão de cabelo, ela gosta que bate, que pega, que xinga Dá pra na cara, puxão de cabelo, ela gosta que bate, que pega, que xinga Vai piranha, vai piranha, rebola safado em cima da minha pica Vai piranha, vai piranha, rebola safado em cima da minha pica Vai piranha, vai piranha, rebola safado em cima da minha pica Esse é o DJ Bill que vai te comer danada Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha, frequema, ind gegeben Vai piranha, fra da minha pica DJ Bill, caralho, filha paella putaria Na noite que eu comi a sua irmã, agora com 18 a sua vez sapeca O DJ Bill já comeu sua irmã, agora com 18 a sua vez sapeca Então fica de 4 na cama que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Então fica de 4 na cama, DJ Bill põe firme igual eu fiz com ela Então fica de 4 na cama, DJ Bill põe firme igual eu fiz com ela Para na frente do DJ Bill, novinha faz chip assim Vai descendo pra mim, vai subindo pra mim Dá pra na cara puxar os cabelos, ela gosta que bate, que pega, que xinga Vai piranha, vai piranha, rebola safado em cima da minha pica Esse é o DJ Bill que vai te comer danado Fáina, 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 fáina A Fáina, 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 fáina... Na noite que eu comi a sua irmã Agora com a dezoito é sua bênção peca O DJ Bill